Muito bem, mas o Vitor está aqui por uma simples razão, além de ser um convidado ilustre para a gente, mas é que no sábado temos uma final entre Flamengo do Brasil e o River da Argentina. A gente vai começar a destacar o Flamengo, mas antes uma pergunta para um argentino que é naturalizado brasileiro. Vai torcer para quem? Lógico que eu vou torcer para o Botafogo. Mas o Botafogo nem joga. Mas não existe isso. Não, eu vou torcer para o bom futebol. Vou torcer para o bom futebol. O coração é mais argentino? Não. Olha, eu tenho 61 anos, estou há 5 anos aqui, sou reservista do Exército Brasileiro, pelo Forte de Copacabana. Sou mais brasileiro do que qualquer brasileiro. Há 5 anos aqui? Não, desde os 5. Ah, desde os 5 anos. Desde os 5. E sou mais brasileiro do que qualquer um brasileiro porque eu tive que optar e optei pela cidadania brasileira. Então, pô... É escolha. Eu escolhi pelo Brasil. E agora, logicamente, tem a rivalidade Flamengo e Botafogo, Brasil e Flamengo, né? Agora, eu confesso que o futebol do Flamengo está me encantando. É um futebol encantador. É um time de estrelas internacionais que o Flamengo, graças a um excelente trabalho de marketing e de conseguir zerar suas finanças, que o Flamengo praticamente fez. E que, na minha opinião, o River Plate força uma barra internacionais com o Gadiardo, que vai ser técnico do Barcelona, e um monte de H por aí, que os argentinos têm aí um prestígio internacional, entre aspas. Eu acho que o Flamengo não tem chance contra o Flamengo. Muito bem. Então, vamos começar falando de Flamengo, Mauro Galvão. É isso tudo que ele falou? Eu acho que, tecnicamente, o Flamengo, hoje, talvez seja superior ao River, né? Pelo pouco que eu vi do River, é praticamente a base, eu acho, do ano passado. O treinador é o mesmo, isso aí é uma coisa importante. Mas, tecnicamente, a gente viu que o Flamengo, esse ano, principalmente depois da Copa América, ele conseguiu trazer jogadores e acabou conseguindo completar aquilo que faltava, né? Dois laterais, um zagueiro e mais o Gerson no meio de campo. Era mais ou menos o que estava faltando para completar o time do Flamengo, que sempre faltava alguma coisa. O Flamengo fazia boas campanhas, mas nunca conseguia chegar. Com esses jogadores e também a chegada do técnico, né? Que com uma mentalidade um pouco mais agressiva, começou a implementar um estilo de jogo diferente no Flamengo. Então, o Flamengo conseguiu mudar o seu jeito de jogar e ser mais, assim, agressivo. Um time que busca mais o resultado, não fica esperando, não é aquele time que fica esperando para depois contra-atacar. Então, acho que, nesse sentido, o Flamengo, tecnicamente, eu vejo melhor, mas a parte de tática, a parte de tempo de trabalho do River não pode ser deixada de lado. É um time que vem jogando há muito tempo, tem uma forma de jogar, né? É mais ou menos um estilo que, inclusive, faz parte de todo o River. O histórico do River. O histórico, não, e também o trabalho que é feito lá na academia do River. É tudo visando, todos os times jogarem daquela forma. A base, né? E já existe, né? Como o Barcelona faz também. É uma filosofia. Então, isso aí, realmente, é uma coisa que pode também ser importante nessa disputa. A gente está vendo essas imagens aí, são de ontem. Estou encantado com as imagens. Até me distraí um pouco em relação ao que você está falando. Achei muito legal a confraternização, até dos jogadores do Flamengo, com os garotos do Grêmio. Foi muito legal. O futebol é isso, essa paixão, essa admiração pelo ídolo. Essa emoção de você estar num estádio num dia de grande jogo, né? E o garoto pegar a camisa do Gabriel, né? Isso, o garoto exagerou aí, né? Mas o garoto não teve a noção do que significa isso, talvez. Ele ficou alegre por esse brincadeira. Ele teve a noção em casa, quando o pai resolveu... Talvez, talvez. Aí isso pode acontecer. Não, mas eu acho que... Não, o pai vai entender isso. Não pode misturar as coisas. Agora, ô Márcio, esses duelos Flamengo e Grêmio marcam a temporada de 2019? Se me permitam, Bocajantes, falar do Flamengo, eu ia dizer que, em relação ao Flamengo e River, eu acho que o Flamengo é mais time que o River, está psicologicamente preparado para ganhar esse jogo. Acho que se eu tivesse que apostar em fichas, eu apostaria no Flamengo, mas é um jogo complicado. Se você jogar com o time argentino, com a tradição e a história do River, que é um bom time, com um treinador que é perspicaz, pode ter dificuldade. O Flamengo não pode dar mole em nenhum sentido. O Flamengo tem que ser o Flamengo no seu máximo esse ano. Aí ele ganha. Se o Flamengo vacilar um pouco, a defesa, por exemplo, às vezes é um pouco lenta, deixa alguns espaços no ataque, isso aí pode ser perigoso. Eu acho que o Inter vai respeitar o River, vai respeitar o Flamengo e vai jogar com um forte esquema defensivo, explorando contra-ataque. Pode esperar isso. E o juiz chileno? Aí eu não sei, não tem a mesma ideia do que vai acontecer. Ah, eu sei. O que é que você acha? Ah, a tendência é totalmente contra argentino. Contra argentino? Contra argentino, juiz chileno, lógico. Mas por quê? É histórico isso? É lógico que é histórico. Desde a confusão do canal de Beagle. E desde o apoio que o Chile deu para os ingleses na Guerra das Malvinas. Canal de Beagle, mas não de bilhões, né? Não, não, para com isso. Não, eu estou aqui num paz e amor. Não foi brincadeira. Eu fiz uma brincadeira, foi resistível à brincadeira. Não, não, canal de Beagle. Não, e todo mundo sabe que o Chile deu apoio aos ingleses, permitiu. O Brasil, na Guerra das Malvinas, se comportou de forma exemplar, né? Não permitiu que os ingleses entrassem com seus aviões, aqueles aviões mortais, os Sea Aerials, né? Que aterrissavam. E o Chile permitiu. Então, logicamente, que a partir daí tem uma rixa entre Argentina e Chile impressionante. Eu acho, embora eu acho o Flamengo mais time mesmo, como você está dizendo, eu fico temeroso com essa arbitragem e esse VAR com tendências chilenas. Ah, mas você vai torcer para a Argentina, então? Não, não, eu não estou falando isso. Não, não. Que pode ser um... Pode estragar o jogo. Não, eu estou torcendo para o bom futebol. Eu acho que o Flamengo tem mais futebol, o que o Mauro e o Márcio estão falando. Eu acho que o Flamengo tem mais futebol. E essa escolinha, eu só queria dar um detalhe, essa escolinha que o River tem, essa tradição, é de um grande brasileiro que o Márcio sabe quem é, que é o Delen. Delen, né? Teve um grande sucesso. O Delen, a partir de 1962, que ele perde um pênalti para o grande goleiro Roma, no Boca e River, ele formou simplesmente Saviola, o próprio Galhardo, o D'Alessandro, o Aymar. Ele formou a escola do River, foi um negócio impressionante, agora, na mão de um brasileiro. E isso é que me deixa fascinado. Eu, como brasileiro, argentino, argentino-brasileiro, muito mais brasileiro do que argentino, fico fascinado com essa... O que você acha disso? Você sabia do Delen? Não, não sabia. Ah, não? O Márcio sabia. Eu conhecia ele, mas não sabia que ele era o responsável. O responsável, lógico. O Márcio. Muito legal. É verdade. E aí, de certa forma, responde a toda essa pressão que é feita contra o Jesus aqui no Brasil. É uma prova de que essa participação de um estrangeiro... Exato. Olha que interessante. É interessante. Já havia uma celebração e uma congratulação pelo êxito do nosso amigo Jesus, que fica com o modelo... O Jesus trouxe colaboração com o futebol brasileiro? Alguma já? Eu acho que sim. Eu acho que ele tem a forma dele trabalhar. Ele é um cara que gosta muito de um time que seja muito agressivo, sempre buscando recuperar a bola rapidamente quando você perde essa posse de bola. Isso aí também faz com que os jogadores estejam sempre alertas, sempre atentos. Ele usa... Eu, uma coisa que eu gosto também nele, ele usa todos os jogadores em todos os jogos. Aquele que estiver sentindo alguma coisa, fica de fora. Mas não esse negócio de, ah, não, vamos poupar todo o time, aí tiram todo o time e jogam com o time totalmente desfigurado. Nada disso. Ele leva sempre os melhores que estão naquele momento para jogar. Então, é um respeito, acho que você tem que ter. Até pelo campeonato também, né, Márcio? Se não, aí você está ganhando 2x0, 3x0, ele não para, o time continua atacando, tentando chegar lá. Tentando. Tem que ter que poupar os jogadores para os jogos, não sei o quê, né? Fabílio, vamos torcer pelo Flamengo, nós somos cariocas e brasileiros, temos torcer pelo Flamengo, não é verdade? Eu não quero falar isso, Márcio, eu não vou falar isso, porque... Ele não acredita o Boca, então. O Boca, ele não acredita. Ele está rindo lá. Não, eu não quero me indispor com a nação alvinegra. E eu realmente amo o Botafogo, é a minha vida, eu amo o Rio de Janeiro, eu amo o Brasil. Agora, eu não vou negar que o futebol do Flamengo me encanta. Me encanta. Esse Gerson, meu irmão, esse cara é um dos maiores meios de campo que eu vi nos últimos tempos. Ele é perfeito. É o novo canhotinha de ouro? É o novo canhotinha de ouro? Não, não vou chegar tanto, mas, meu irmão, há muito tempo que o Meiuca... Ele é um armador, né? É um armador, que há muito tempo a gente não via. Há muito tempo eu não via os passes de bola rasteiro, uma maneira de jogar. Me encanta. Agora, vamos esperar mais um pouco de tempo, porque estamos falando de três meses de futebol, podemos nos iludir. Claro. O futebol é muito passageiro. Não, mas estão falando do momento. No momento está bem. Mas eu não quero, de repente, encher a bola tanto, tanto, porque chega o ano que vem o futebol muda demais, né? Sim, isso é. Você tem que fazer uma pergunta que eu não respondi, eu respondi rapidamente. Em relação ao Grêmio, você perguntou o que exatamente? Se Grêmio e Flamengo foi o clássico que marcou a temporada. De certa forma, sim, né? O Flamengo venceu todas. O Renato, no começo de dizer que era o melhor futebol do Brasil, mudou de opinião, já disse que é o Flamengo que é o melhor, porque o desenrolar dos acontecimentos provou o contrário. Mauro Galvão, o que foi? Fala. Não sei. Não entendo essas coisas. O melhor futebol do... Não existe. Cada momento é um momento. O momento é o Flamengo, né? O momento é o Flamengo. Outro momento pode ter sido o Grêmio. Como foi o Santos no início do campeonato, o Brasileirão, o Sampaoli. Ninguém é o melhor futebol para sempre. Isso aí é uma coisa cíclica, vai mudando. O Vasco primeiro... O negócio de ficar falando isso não é uma coisa muito simples. O Vasco Vanderlei é uma coisa completamente diferente do Vasco anterior. Sim. É um time organizado, lutador, ofensivo. Com toda a limitação que tem o Vasco. Com toda a limitação, evidente. Financeira. A gente tem que lembrar isso. Claro. O Vasco é um clube que tem problemas, salários atrasados. Mas, com tudo isso, está fazendo um bom trabalho o Vanderlei. Tem que tirar o chapéu para ele. A maneira, a proposta do Vasco contra o Flamengo me fascinou. Porque vinha de um Botafogo e Flamengo em que eu só vi o Botafogo querer bater numa boa. Mas o Botafogo, no primeiro tempo, teve várias chances de gol e estava jogando um bom futebol. Assustou o Flamengo. Sim, mas depois ele partiu para um outro tipo de proposta mais agressiva. E eu vi o Vasco, tipo, o Flamengo fez um bom. Então, fazer eu também. Mas o Botafogo não tem a condição técnica do Vasco de ataque, por exemplo. Vitor, agora vamos falar do River um pouquinho? Sim. O River não vai jogar em casa, jogo apenas em Lima, no Peru. Perde alguma coisa? Nada. Não perde. Mas também não ganha. Esse River, numa boa, é bem mais fraco que o do ano passado. Que é o atual campeão. É o atual campeão da Libertadores também. O River é mais fraco que o do ano passado. Perdeu os jogadores. Perdeu o Pitty Gonzales. Perdeu os jogadores, na minha opinião. Pitty Martínez. Pitty Martínez, desculpa. E eu não acho que o River está numa condição de... Esse centroavante do River, o Prato, jogou em dois times do Brasil. Foi. Em vários times ele disputaria a vaga aqui no Brasil. Eu não vejo o River... E ele foi uma das contratações mais caras quando saiu do Atlético. Mas faz muito gol, ele faz gol, ele faz muito gol. Mas não tem feito. Mas te convence, Márcio? Não tem feito. O Botafogo teria vaga. Teria vaga. Mole. Mole. E mais times, eu acho. Mole, muito time, muito time. É, eu acho que o River vem muito... Você trocaria um tanque por um prato? Trocaria, mole. Sim, sim, com todo... Eu gosto do Vinícius Tanque, gosto muito. Mas o Prato tem uma experiência. Eu deixaria ele ali para disputar a vaga, porque eu também não dispenso o Vinícius Tanque, não. Ele é o nosso, ele é o nosso, eu gosto muito dele. Agora, eu acho que o River... Tudo bem, todos os assentos lá em Lima estão comprados pela torcida do River. Né, a oligarquia argentina, que é o que representa o River. O River é da parte... São os milionários, né? São os milionários. São os milionários, é da parte de Lourdes Bacanas, né? Como a gente diz. Já está tudo comprado, tudo, mas eles vão forçar uma barra, assim, em termos... Eles vão forçar pela tradição, pelo histórico deles e pelo poder de chegar ali. Eu não acho que o River, não sei o que você acha, Mauro, nem mais, tem condição de ganhar do Flamengo. Pode ser um... Agora, como é um jogo só... É um jogo só. Mas, Vitor, eu discordo de você, eu concordo com tudo que você falou em relação à superioridade do Flamengo. Mas eu acho que o River tem condição de ganhar do Flamengo. Você acha? Acho que tem, porque é um jogo só, porque tem muita tradição, agarra a Argentina entre campos... A Catimba já não cabe mais, não. Então, eu vou... A Catimba acabou com o VAR. Se, por exemplo, o River fizer um gol na frente, vai complicar o jogo para o Flamengo. O Flamengo, nos últimos jogos, tem tido problemas. Ganhou com o CSA com dificuldade, o Botafogo impôs dificuldades, 10 contra 11, o VAR fez 4 gols, o Goiás empatou, então o Flamengo está sofrendo muito desgaste em muitos jogos. Então, é um jogo que o Flamengo, na minha opinião, é favorito, deve ganhar, mas envolve risco para o Flamengo.